É de novo, o que é de novo? É de novo. Não vai mais. Agora vai mais. Agora vai mais. Agora vai mais. É. Mas não, não. Não vai mais. Não vai mais. Eu estou. Fale assim, essas três que estão comprando pra mim, eu não vou responder lá em casa. Tá pra mim, mano. Eu vou começar, mas eu vou começar. Eu vou começar. É isso aí. Você dá pra mim. É.